Os pedaços dos nossos sonhos vamos procurar Pra juntos alcançar um novo rumo pra gente viver Os pedaços dos nossos sonhos vamos procurar Pra no final formar um novo mundo com esse nosso amor Cruzando eras encontrei você e pouco a pouco e quase sem querer No meu coração desfez seu fé, com você eu pude ver um novo céu Toda magia de uma era antiga, os mistérios de uma joia Tantos perigos, uma grande intriga, uma velha história a se repetir Vou voar com você pelo céu tentando encontrar um lugar pra ficar Enquanto espero o dia nascer e o caminho é longo Te peço para me esperar e logo eu vou estar do seu lado A gente anda pra poder chegar e se preocupar em continuar Não deixa o mundo dizer quem eu sou Eu que faço escolha para onde vou E se os desejos ficam para trás Eu não preciso desistir Com seu amor Com seu amor não quero nada mais E a nossa era começa a partir daqui Toda guerra, luta e inimigo enfrento Se você está comigo aqui Não há nada que eu possa temer E eu vou fazer do amanhã um lugar que vai ser Melhor para viver Melhor para viver Sem as lembranças Cheias de dor Vou voar com você pelo céu Você pelo céu tentando encontrar Um lugar pra ficar Enquanto espero o dia nascer Se o caminho é longo, te peço para me esperar E logo eu vou estar Do seu lado, seja onde Os pedaços dos nossos sonhos Vamos procurar Pra juntos alcançar Um novo rumo pra gente viver Os pedaços dos nossos sonhos Vamos procurar Pra no final formar Um novo mundo com esse nosso amor Um novo rumo pra gente viver Um novo rumo pra gente viver Um novo rumo pra gente viver